Olá pessoal, que Deus abençoe poderosamente a vida de todos vocês, que vocês tenham um dia maravilhoso, um dia extraordinário, uma semana abençoadíssima de progressos, de avanços, de realizações, de concretizações. Muito obrigado por acessar esse momento de oração, deixe o seu pedido de oração, o seu nome, o nome dos seus familiares, aquilo que você deseja que nós estejamos colocando em oração, em concordância com você, deixe aí, por favor, e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar demais. Você não é inscrito no canal da Bispa, se inscreva, nos acompanhe através do canal da Bispa, e você pode se inscrever também no meu canal, se assim desejar, que tudo que nós temos postado aqui, eu tenho certeza que vai trazer grande crescimento, evolução, progresso à sua vez. Se você conhece alguém que não é inscrito no canal, por favor, indique, indique, oriente e abençoe a vida de outras pessoas. Quando terminar de assistir, compartilhe com outras pessoas. Nós vamos meditar hoje, segundo a Coríntios 4, 13, que está escrito, CRI, por isso falei. Com esse mesmo Espírito de Fé, eu quero que você grave esta palavra, porque é o que nós vamos falar no decorrer dessa semana. Do Espírito da Fé, né? Do Espírito de Fé. Quando nós cremos, nós falamos, nós declaramos. CRI, por isso falei. Com esse mesmo Espírito de Fé, nós também cremos e por isso falamos. Você já deve ter ouvido acerca de um versículo que diz que a boca fala do que o coração está cheio. Quando o coração está cheio de fé, a boca fala de fé. Quando o coração está cheio de medo, a boca fala dos medos. Quando o coração está cheio de incredulidade, a boca fala da incredulidade. Quando o coração está cheio de maldade, a boca fala de maldade. Então, está cheio de pecado, fala de pecado. Por isso, nós temos que nos encher, enchermos da palavra O espírito de fé Porque quando declaramos, aquilo que está escrito na palavra é o que vivemos O que sai da nossa boca, olha o que está escrito na sequência Marcos 11, 22 diz Então Jesus disse aos seus discípulos, tenham fé em Deus Eu lhes digo, vocês poderão dizer a este monte, levante-se e atire-se no mar E isso acontecerá É preciso, no entanto, crer que acontecerá E não ter nenhuma dúvida em seu coração Digo-lhes que se crerem que já receberam Qualquer coisa que pedirem em oração lhes será concedido Olha como é forte isso Se você crer em seu coração Qualquer coisa que você pedir será concedido Ou tudo o que disser lhe será concedido Porque por isso que você tem que fazer essas declarações Declarações poderosas Independente do que você esteja vivendo Usar a palavra Dizer o Senhor é meu pastor e nada me faltará Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente descansará O Senhor prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos Unge a minha cabeça com olhos e o meu cálice transborda Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão Todos os dias da minha vida Crie, por isso falei Crie, por isso falei Operando Deus na minha vida Ninguém pode impedir a porta que Deus abre Ninguém pode fechar Crie, por isso falei Esse é o espírito da fé Esse é o espírito que tem que estar dentro de você É o que você tem que falar Quando cremos, falamos E a fé sem obras é morta Então a fé é acompanhada de palavras e atitudes de fé E consequentemente ela nos traz os bons resultados Pense nisso, medite nisso E que o espírito da fé esteja dentro de você No seu coração Ore comigo e vamos declarar uma semana poderosa Uma semana abençoadíssima Ó meu santo e poderoso Deus Eu oro com todas as pessoas nesse momento Que param tudo para orar comigo Abençoe cada uma delas Aonde que aquelas estejam Honra, fortalece Que o espírito da fé esteja dentro delas Que esse mesmo espírito de fé Seja ou esteja em seus corações O Senhor disse Tudo que pedi em oração Não duvidando em seu coração Mas crê que acontecerá aquilo que diz Tudo que disser Ele será concedido Então que assim seja Que essa pessoa tenha uma semana abençoada Que essa pessoa tenha Um resto de mês Abençoadíssimo Que o Senhor abençoe o trabalho A obra das mãos A família O casamento Acampa os teus anos ao redor Que ela esteja guardada Protegida Que o Senhor possa exaltá-la Promovê-la Colocar numa posição de honra Ó meu Deus Exalta Coloca numa posição de destaque Que ela alcance a promoção Que ela tem desejado Que ela seja abençoada Com a materialização dos desejos Do seu coração Seus sonhos Seus projetos É o que eu declaro Sobre a vida de cada pessoa Que ora comigo Visita cada um Seja qual for a necessidade Vá o encontro Ó meu Deus Abençoa os enfermos Cura todos os enfermos Toca Aonde só o Senhor pode tocar Abençoa as famílias Os casais Os empresários Os trabalhadores Abençoe todos É o que eu declaro E desde já lhe agradeço Amém Amém E amém Graças a Deus Diga eu creio E eu tomo posse Que Deus te abençoe Dia extraordinário Uma semana maravilhosa Em nome de Jesus Forte abraço